Na atual situação do Brasil, ou você já chamou alguém de comunista Comunista desgraçada! Ou já foi chamado O senhor acha que sou comunista? O senhor acha que passou pela minha cabeça ser comunista? Muitas vezes, inclusive, é comum comunista e socialista serem utilizados no mesmo xingamento. Mas será que os dois termos significam a mesma coisa? A resposta é não. Esse tema foi muito pedido por vocês aqui nos comentários. Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história pra contar. Galera, já vai deixando aquele like espartano aqui no vídeo e inscreva-se. Temos vídeos novos toda quarta e toda sexta aqui no canal. Antes de falar de socialismo e comunismo, eu vou esclarecer uma coisa. O objetivo do vídeo é entender esses dois termos de maneira histórica e conceitual. Pra que em vídeos futuros, a gente possa entender como que isso foi aplicado na União Soviética, na China, em Cuba. Mas Dalton, Stalin matou milhões de pessoas. Sim, galera. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo sobre direita e esquerda, que tá aqui nos cards. Confere lá. Mas, se vocês quiserem um vídeo específico sobre o stalinismo, deixa aqui nos comentários. Indo direto ao ponto. Socialismo e comunismo podem ser considerados movimentos políticos, como também a sociedade que deles emerge. Como proposta de modelo de sociedade, o grande nome é do alemão Karl Marx, que viveu no século XIX. Mas, ele não foi o único. Vários pensadores já haviam formulado concepções sociais para tentar resolver os problemas de miséria e de precária condição de vida que a população dos grandes centros urbanos europeus enfrentavam e que a Revolução Industrial ajudou a aprofundar ainda mais. Marx, porém, chamava essas ideias de socialismo utópico. Pois, apesar de apresentarem modelos de sociedades, não apresentavam o caminho de superação do capitalismo. Que, na visão dele, era o sistema que gerava essa situação. Junto com Engels, outro intelectual da época, Marx estabelecia que a vida em sociedade era marcada por relações materiais, de trabalho e de produção. Ele analisou as etapas do desenvolvimento humano até o capitalismo. E, na sua visão, o que movia a transformação histórica era a luta de uma classe com a outra. Em sua análise do capitalismo, ele afirmava existir contradições dentro desse sistema. E a luta de classe se daria entre o proletariado, que eram os trabalhadores, e a burguesia, que era dona dos meios de produção. É aí que entra o nosso primeiro conceito, o socialismo. Que, na visão marxista, é a superação do capitalismo com a tomada de poder pelo proletariado. E é considerada uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo. Como funciona o socialismo? Seria estabelecido a ditadura do proletariado através do processo revolucionário. Com o fim da exploração da força de trabalho, já que, segundo Marx, os próprios trabalhadores assumiriam o poder, e o Estado controlando os meios de produção. Já o comunismo seria a etapa seguinte. Com o fim das classes sociais e da propriedade privada, Marx previa que o Estado seria abolido, As comunidades se autorregulamentariam e os trabalhadores seriam donos dos meios de produção. Ao contrário do que muitos imaginam, a origem dessas ideias são anteriores ao próprio Marx. Platão, na República, previa o fim da propriedade privada, como solução para os conflitos entre interesses privados e o Estado. Porém, afirmava que classes inferiores deveriam ainda estar subordinadas a classes superiores. Na Idade Moderna, intelectuais criavam vários locais imaginários onde a propriedade privada seria abolida. Bens e imóveis pertenceriam ao Estado. Thomas Moreau é um dos principais nomes desse momento, com o seu famoso livro Utopia. Tanto na Revolução Inglesa, como na Revolução Francesa, que foram em sua essência revoluções burguesas, tinham grupos que participavam dessas revoluções, que também defendiam o fim da propriedade privada. A primeira grande experiência dessas ideias, não foi com a Revolução Russa, como muitos de vocês devem imaginar, mas sim com a Comuna de Paris no século XIX. Em 1871, operários de Paris, defendendo a cidade da invasão prussiana, pegaram em armas, barraram a invasão e formaram a primeira tentativa de sociedade autogerida pelos trabalhadores. A experiência durou pouco, em torno de dois meses, e foi destituída pelo próprio governo francês, que invadiu a cidade e executou mais de 20 mil operários. Para alguns intelectuais marxistas, o comunismo só existiu na sua forma primitiva. No período paleolítico da pré-história, por exemplo, não havia propriedade privada e os bens eram divididos coletivamente. Para outros, o comunismo nunca ocorreu, já que o Estado e as classes sociais nunca deixaram de existir, chegando no máximo a experiências socialistas, como foi o caso da União Soviética e de Cuba. Como um movimento político, vários partidos aderiram a essas ideias. De maneira bem geral, aqueles que se denominavam socialistas defendiam reformas constitucionais de maneira progressiva. Já os que se proclamavam comunistas, eram favoráveis a ações mais enérgicas e a tomada de poder através da revolução. No Brasil, o primeiro partido de âmbito nacional foi comunista, numa época em que as legendas eram estaduais. O PCB foi fundado em 1922. Três meses depois, foi colocado na ilegalidade e ficou variando entre legal e ilegal até 1985, período da redemocratização. Em 2014, o TSE contabilizava sete partidos no Brasil que se denominavam socialistas ou comunistas, levando em conta o nome ou o projeto partidário. No caso do PSB e do PPS, apesar do termo socialismo estar presente na sigla, são partidos que não defendem a implementação de um sistema socialista no Brasil. Galera, então é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa também sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Lá eu coloco várias novidades aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!